Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxygen Out Included na nossa base das criações e eu já comecei a bombear aqui o gás que tava aqui nessas duas salas aqui eu acho que já é o suficiente já para eu poder abrir já né porque como eu fechei as laterais aqui as duas pontas essa sala que tava super pressurizando né tava um gás demais então os duplicantes estavam acabando estourando os tímpanos aqui dentro dessas duas salas aqui ó e como isso aqui era provisório mesmo agora já acho que já chegou a hora já de remover já só tem dióxido de carbono aqui dentro deixa eu ver não tem um pouquinho de cloro ainda então deixa deixar deixar no vácuo aqui dentro aí eu tiro não tem problema não deixa rolar aí aqui em cima aqui eu já meio que tô finalizando deixa eu ver que falta já tem petróleo já coloquei beleza posso remover isso aqui e agora é só colocar os blocos de malha de permeáveis de novo aqui e aqui e aqui e aqui e aqui já tá tudo no esquema né só fazer e construir de voltas as as a célula opa aqui não besteira e aqui beleza e aí conforme eles forem construindo aqui a gente vai fazendo isso aqui nesse episódio acho que já posso até fazer as células já aqui ó e a amálgama de ouro e e aqui pronto só isso conforme eles forem construir deixa eu ver se eu posso não é melhor eu não fazer as células ainda melhor eu esperar fazer os blocos permeáveis e deixar no vácuo a lateral aqui senão elas vão começar a trabalhar e não vai ter para onde ir o oxigênio deixa eu fazer primeiro os as colunas aqui é aqui o pedro comentou que tava quebrado e tava quebrado mesmo eu achei que eu tinha feito de voo framito pedro mas eu fiz de amálgama de ouro mano aí melhor trilho possível né para trabalhar perto dos vulcões amálgama de ouro tô de parabéns mesmo beleza aqui nessa parte aqui eu só vou aguardar o vácuo aqui embaixo aqui eu já mandei eles construírem aqui essa parte aqui a gente vai começar a mexer com a parte da das plantações aí para que tem muita criação que precisam de planta específica né agora por causa desses mod e abrir aqui essa área aqui eu vou precisar remover todo esse material aqui para remover todo esse material e tá muito quente eu misturar essa água aqui vai virar tudo vapor misturar essa água com esse material desse lado de cá tá muito quente eu vou ter que primeiro tirar tudo essa parte aqui e eu acho que eu vou separar metade disso viu eu acho que eu vou aproveitar que já tá desse jeito aqui acho que eu vou fazer isso aqui ó vou fazer isso melhor aí eu consigo remover esse material daqui mais fácil tem muita coisa para remover que tá muito quente aqui a gente vai abaixo de 100 graus beleza mas aqui tá tudo acima muitas a não tá não aqui não aqui não tá não essa parte aqui de dentro aqui esquentou demais 150 170 160 é quase 170 graus bateu aqui ó aí não dá 174 aqui no meio 180 aqui é bateu 180 graus você é doido se eu misturar água aqui tô lascada não pera aí E aí não precisa E aí Tecnicamente nem aqui precisaria né mas tudo bem E aí eles vão construir um murinho aqui e se eles alcançam alcançam lugar para chegar lá beleza Essa área aqui depois eu vou ter que mexer nela com cuidado Porque tem um vulcão de cobre e uma fumarola de vapor muito próximo da outra aqui E acabou invadindo aqui o meu layout da base, né? A descida é por aqui, ó, pegou bem no meio do vulcão, ó Mas aí a gente vai ter que bolar alguma coisa aqui depois Por enquanto, não, por enquanto deixa do jeito que tá, deixa rolar aí Só não tô produzindo o vapor aqui, né? Pra eu aproveitar esse vapor eu poderia colocar umas turbinas aqui em cima pra trabalhar O problema é que elas vão aquecer demais, porque o vapor sai a 500 graus Aí eu teria que já ter o sistema de refrigeração aqui pronto Então provavelmente essa área inteira aqui, ó, vai ser uma área de vapor também, ó Muito provável Essa área inteira aqui vai ser uma área de vapor também Já poderia até pensar em delinear alguma coisa aqui, mas eu tô usando essa parte pra descer Não tô pegando muita coisa lá embaixo não no momento, né? Eu só desci mais aqui pra puxar foi o petróleo mesmo Olha a quantidade de fósforo que tem aqui, ó Comida pro vagalume não vai faltar, né? Quando chegar a hora de criar os vagalume É... deixa eu ver Beleza, eu não vou mexer nessa parte aqui As criações aqui já estão... Ah, tá, eu preciso começar a controlar a população aqui de Mucura Esse é o problema Elas estão apertadas E... cai pra zero, né? O... A reprodução delas Taxa de reprodução menos 100% E aí eu preciso começar a tirar o excedente daqui e mandar pra algum lugar E aí pra onde eu mandaria? Acho que eu vou mandar pro excedente pra cá Vou mandar o excedente pra cá Deixa eu colocar aqui um ponto de soltura Peraí A ideia era mandar direto pra cá, né? Pra dentro da reserva Posso tirar um dessas placas de reserva aqui Mandar soltar todas as criaturas Ah, tem uma que come... é o lagu, né? O lagu come... Não, vou pôr aqui mesmo Por enquanto eu vou mandar pra cá o excedente de criaturas Aí aqui eu vou fazer o seguinte É... podem ter 8 Mucuras aqui dentro Contando com o ovo, né? Que vai tá aqui incubando Então são 7 que eu tenho que pôr aqui 7 criaturas Auto-laçar excedente Certo E aqui Põe pra trazer tudo pra cá Sem auto-laçar em prioridade 8 Deixa eu ver se eu acertei isso aqui Já, já, já amarrou Já, já levou, acho Peraí Uma apertada ainda Quem é que tá vindo aqui? Juan Já, já ele vem 12, 11 Já, já ele vem E aqui eu tenho que repetir o mesmo processo, né? 7 criaturas Auto-laçar excedente Ou seja, se já tiver 7 criaturas aqui O próximo ponto de De deixar a criatura É aqui Né? De largar a criatura É lá do outro lado Ah, ele caiu na rotina errada ali Beleza Eu preciso de mais duplicantes Responsáveis pela parte de Pecuária Os próximos dois eu falei que ia pegar Com isso, né? Vamos ver o que tem de bom aqui 7 de pecuária E super... Ah, é super produtivo Que droga Tá bom Vou pegar aqui a areia Ficando isso eu tenho bastante Deixa rolar O que que isso tá copiado aqui? Ok, vamos voltar lá embaixo Na parte das plantações Eu tô pensando aqui Como é que eu vou fazer Essas plantações Construção inacessível Eles não conseguem chegar aqui Aí, consegue sim Ah, eles não pulam aqui embaixo Tentei aqui, mas não pula aqui Pronto, resolvido Essa bomba aqui também Já foi, né? A época dela E aí, isso aqui Fazer uma de Opa Fazer uma aqui de Cerâmica Minha cerâmica tá acabando Vou colocar aqui por enquanto Se precisar eles vêm pegar Aí, beleza A água continua pingando lá de cima Ela tá vindo daqui, né? Baixando bem a temperatura aqui Mas é porque também tá baixo Deixa eu montar essa porta Isso aqui falta quanto tempo ainda? Tem mais 12 ciclos ainda de atividade Ah, não vou mexer com isso aqui agora 12 ciclos, ó E aqui eu vou fazer aquela parte Que eu falei de energia a gás natural, né? Poderia começar a pensar aqui em alguma coisa já Se aqui Vai ficar tudo frio aqui Por causa da parte de baixo Né? Aqui tá resfriando aqui Então tá Tá compensando aqui Deixa eu ver que eu posso aprontar aqui Vamos ver Tiradora gás natural Fazer salas também aqui Fazer de dois andares Fazer de dois andares tranquilo Tá o mesmo tamanho dos dois lados Não dá, né? Tá menor Dá pelo menos quatro de espaço aqui Ou deixar dois espaços assim E fazer o... A... A... Duas entradas, né? Por cima e por baixo Será que dá pra fazer isso aqui? Os blocos vai dar aqui Tirando o meio Dez Não, acho que eu vou ter que tirar esse aqui da ponta E aqui colocar a porta Provavelmente vai entrar a bateria ali, né? A ação de energia Tá aqui E aqui eu vou fazer o seguinte Vou colocar mais uma secu Volto Tá acabando meu betume falar nisso Vou colocar mais uma secu Mova isso aqui Vou pegar e aprontar aqui Só que deu 54 E aí mais 54 em cima dá 108 Tá É pelo menos uma pra ir gastando É de boa, né? Sabe o que eu vou fazer? Então eu vou construir aqui do lado aqui Pra armazenar gás natural Pronto Resolvido Aqui vai ser porta, né? Aqui vai tá fechado Embaixo tem quatro Um Dois Três Quatro Pronto É, de alumínio não é legal, né? Fazer Faz pelo menos Pelo menos De amálgama de ouro Três Pronto Vou botar a bateria em algum lugar Por aqui Vai ser uma sala só Nossa, o que eu fiz aqui? Tô fazendo tudo de minério de ferro Caramba, tá difícil aqui, viu? Toda hora eu tô escolhendo material errado Pra construir as coisas Nada Acho que dá pra fazer aqui É, acho que dá pra fazer aqui Vamos lá Se eu botar Nossa, eu gastei tudo de amálgama de ouro Será que eu vou ter mais? Tempo pra escavar Tem bastante ferro ainda aqui pra escavar Eu já podia até começar a escavar já Mais amálgama aqui pra pegar Só mais aquilo ali é o suficiente por enquanto Mas tem mais no mapa Bastante fóssil, né? Disponível Tenho duas fumarolas de gás natural Será que eu poderia começar a fazer nesse episódio aqui? Eu poderia começar a pensar em bombear Esse magma aqui Pra cá Que essa era a minha ideia original Bombear o magma pra cá Ele vai cair aqui Junto com isso eu já tenho nafta Aqui Caramba Aqui não teve jeito, né? A automação funcionou, né? De colocar 100kg aqui Mas Vou fazer o seguinte então Eu vou mudar aqui pra 80kg E vou secar Talvez um desses aqui eu vou tirar Pra colocar mais um resfriador aquático Na verdade não, né? Não preciso porque Já foi, né? É, já foi Eu vou colocar mais um resfriador aquático Mas na verdade ele vai vir pra cá Ele vai ficar nessa sala de vapor aqui Tá, o local mínimo que eu vou conseguir trabalhar aqui com esse vulcão Vai ser aqui, ó Então deixa eu já até preparar aqui Obsidiana É aqui, ó O ponto mínimo aqui que eu vou conseguir trabalhar com esse vulcão É essa área aqui, ó Essa área daqui pra trás Aqui Essa fumarola aqui também Aqui Isso aqui não tem mais Isso aqui eu abro Tem alguém soterrado Ah, aquele esqueminha da porta lá Não tem problema Topeira aqui, isso é perigoso Já mata Mata essa praga aí Beleza Comida no vapor Deveria cozinhar, né? Tudo bem O ovo cozinha, né? O ovo Depois que ele quebra, ele cozinha Se você deixar o ovo dentro de um armazenador Dentro de um local quente A 70 graus Acho que é o suficiente Depois que ele estraga Ele vira Ele vira É, omelete, né? E é isso Sobrou dióxido de carbono aqui Só, né? Tem um pouquinho de cloro aqui Mas nem cloro É oxigênio poluído Acho que já deu já Vou remover aqui Estruturas Deixa eu ver se tá controlando aqui A população Hum, tá aparecendo com uma apertada ainda Porque tem 7 de 7 Mais uma, 8 Tem uma coisa errada, então Tem ovo no chão? Deve ter ovo no chão Deixa eu ver, peraí Ovo de criatura Ovo de mucurinha Lá em cima Não, não tem Os dois que tem Tá aqui em cima Ué, por que que tá dando lotada aqui? Isso cabe 8 criaturas O que que elas tão contando Como apertada? Tem que colocar 6, então? Não Peraí Coisa errada Tamanho do quarto 96 Estranho Ó o outro dormindo No meio do Serviço Alexandre Tinha que ser, né? Ô vovô Tá dessa não, vovô Tá pausa Nós temos aqui Super produtivo Artista de balão Ou não? Print top spotting Vou ter que plantar isso aí também Quem é que fez uma bagunça? Pô, você não tá conseguindo voltar pra casa? Tá O que que tá me atrapalhando muito aqui? Essas portas aqui Elas tão atrapalhando muito no momento Por quê? Porque elas tão proibindo os duplicantes De passar com a tubulação aqui Tá vendo? Elas fecham É o mesmo esquema das portas normal Bloqueia a tubulação Vamos desmontar aqui Montar aqui Montar aqui Montar aqui E aí Então essa área aqui O problema é que se eu colocar o bloco aqui Agora vai Vai zoar tudo, né? Vou deixar assim por enquanto Com esse layout Só vou É, vou deixar assim por enquanto Deixa assim Talvez eu até mantenha isso aqui Desse jeito Sobrou aqui Um monte de fio inútil, né? Eu já tinha que tirar esse carvão daqui Já Não tem por que eu tá usando carvão aqui mais Deixa eu ver o que que eu tô usando aqui ainda Que Praticamente nada, né? Só A churrasqueira elétrica Que já poderia tá ligada aqui no Tem essa aqui Essa aqui A altura É onde vai invadir a base, né? Isso aqui Desce uma escada aqui E aqui E aqui, pronto Tem que ir E se virando É... Eu poderia colocar Dois blocos, né? O de cima de obsidiana E o de baixo Já seria a rocha igne É, eu vou colocar o de cima de O de baixo de O de cima de obsidiana Aqui vai ser outra área de vapor E ela vai até o canto Só preciso determinar Onde que vai ser a entrada disso, né? Vai ser aqui mesmo, ó Mesmo esquema que eu fiz lá em cima Duas portas Mas no início aqui Não vai ser não No início aqui vai ser normalzão Mesmo porque senão demora muito, né? Vou fechar por aqui Por baixo primeiro E essa área inteira aqui Vai ser outra área de vapor Eu não vou... Não vai ter como eu... Eu não fazer isso aqui Uma área de vapor Ser bem concentrada, né? É... Eu acho que eu vou ter que subir Mais um degrau Essa obsidiana aqui Pra eu poder pingar água em cima Desse vulcão Tem que subir nessa altura aqui, ó Esses blocos de obsidiana aqui Eu vou ter que tirar Aqui eu posso pôr o wolframito Que ele não vai derreter, né? A saída de líquido Eu posso pôr o wolframito aqui Ele vai pingar em cima do cobre aqui E vai espalhar Aí a princípio Eu vou trabalhar nessa área aqui, ó Aqui sai 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 Hum... Deixa eu só ver agora aqui Como é que vai ficar a questão das turbinas, né? Turbina vapor Ela vai ter que ficar Aqui, ó Tá certinho Onde tá passando ali O cabo de alta tensão, ó Só que aí Tem um probleminha Eu não vou conseguir colocar o adaptador ali E se eu não me engano Se eu não me engano Ai, cara Eu quebrei o negócio de pesquisa, né? Deixa eu construir uma aqui rapidinho Quebrei a porcaria da estação de pesquisa Não, isso aqui fica Deixa eu só ver aqui se Esses cabos novos Aquela última pesquisa de cabos novos Deixa eu ver aqui O mod São esses cabos aqui, ó Ah, não Não, eu pensei que eles fossem adiabaticos Mas eles não são E agora, hein? Tem que fazer esquema de vácuo mesmo Tem que bolar um esquema aqui Pra fazer no vácuo Igual eu fiz lá em cima Droga É, eu posso colocar uma bomba dentro E só passar o cabo, né? Igual eu fiz lá em cima Não é tão difícil assim Mas depois eu mexo com isso Eu só queria deixar determinado Que aqui ia ser a próxima área de vapor Então vai ter que ter vácuo em duas pontas Pra esse cabo conseguir passar direto Beleza, isso já tá determinado Já, já tá líquido e certo A parte das plantações vai ser por aqui Deixa eu ver como é que tá aqui a situação Tava esse granito Aqui eu tenho que colocar Colocar escotilha mecanizada Aqui tem que colocar um degrauzinho na verdade, né? Porque vai escorrer líquido o tempo todo E, e, e aqui E aqui eu vou colocar drenos Cada dreno puxa 100 gramas Mais que o suficiente Temperatura vai passar pra cima Não tem problema Tá deletando o calor o tempo inteiro Quero ver que tamanho que vai ficar essa sala Aqui eu não preciso de bateria Porque eu posso ligar direto nesse grid aqui, ó Esse grid de automação aqui Eu posso usar ele direto Cerro E assim Outro esquilo aqui Puxar aqui esse cabo Caramba, pior que eu tinha energia facinha aqui E agora eu Doei tudo aqui o esquema, né? Vou ver aqui o que eu posso fazer Pra puxar uma energia pra cá E é isso aqui, ó Cadê meu? Peraí que E a Aqui Tecnicamente Isso aqui era pra estar ligado já, né? Por que que deu essa zona aqui, né? Vou copiar isso aqui, ó Copiar isso aqui Não vai subir mais muito, não, viu? Isso aqui vai subir mais ou menos até aqui mesmo Ficou perfeito, ó O encaixe aqui é esse mesmo, ó Esse é o encaixe Eu já consegui Um fiozinho pra lá Mais tranquilo Cadê o fio? Cabinho de ferro aqui Cobir aqui Colocar pelo vapor aqui não tem problema Aqui Aqui eu só coloco De alta pressão Quanto falta pra isso aqui voltar Próxima atividade em 10 ciclos Já tem que começar já Bombear isso aqui o quanto antes É, gente 19 Vamos ver como é que tá lá embaixo 7 de 6 criaturas Ok Tá soturno porque não foi escovado Mas não tá apertado Se não tá apertado Tá tudo ok Não permitido pela rotina Só preciso de mais É, pecuarista só, né? Essa tá tranquilo Tá bem controlado Falta pra essa bomba ligar A ponte Beleza Bombardeador Super produtivo 2 toneladas de água Eu prefiro o draquinho Ele girando, hein? Ó, já tem excedente de Mokura Vindo pra cá Mas tá faltando, não tá? Porque Isso aqui tá na prioridade 9 Opa Tem uma coisa errada ali Por que que ele Laçou? Calma aí Mokurinha de pedra E Mokura de pedra Tá laçando As Mokura de pedra Porque elas não estavam selecionadas Pode soltar aí de volta Isso aí Agora sim Agora tá certo Aí, agora tá certo Aqui já tá laçada Aqui é Mokura e Mokurinha Mokura e Mokurinha Beleza E aqui é a mesma coisa 6 Autolaçar excedente Mokura Mokura Anciã e Mokurinha Anciã Perfeito E assim que a gente tiver Uma das Mokuras novas Já já a gente vai ter Bom, quem É, tô com um probleminha de moral, né? Não tá dando estresse Mas tá me prejudicando Na hora de melhorar aí O desempenho Dos meus duplicantes Então Já fica combinado Então aí Pro próximo episódio Pra desenvolver aí Essa parte da Da recriação Dos duplicantes Já era pra ter feito Já Tô Demorando demais Já pra fazer isso Então Eu vou trabalhar Com essa área aqui Os blocos aqui Pode ser De rocha ígnea Aqui não dá pra construir Aqui vai ser A altura da turbina Eu vou trabalhar Até o final lá Esses blocos aqui Por enquanto Eu não vou mexer E aqui eu posso Pôr Andame Nessa altura Andame Dois de altura Dois Eu consigo escavar Tudo lá em cima Andame aqui Andame Aqui Eles escavam Quatro Acho que eles conseguem Escavar pelo andame Então Até aqui Vamos na massa Minha salinha do vapor Lá em cima Acabou ficando Pequena Essa minha salinha Do vapor Acabou ficando Pequena No final das contas Produção de vidro Tá ok Aqui já Estabilizou Já o oxigênio Já tá tudo certo Já O problema é que Tá acumulando O dióxido Pra parar de acumular O dióxido O que eu tenho que fazer Eu tenho que puxar Essa saída De oxigênio Aqui Até aqui Dois lados Aqui E aqui Isso causa Uma pressão Contrária E empurro O dióxido De carbono Pro centro Pra cá Pra baixo Pra área de De tratamento De tratamento Do dióxido De carbono Perfeito Beleza Já temos aqui Vários planos Pro futuro Deixa eu tirar Isso aqui 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 vai ficar Aqui por enquanto Depois eu preciso Só decidir Como é que eu vou fazer Pra criar Essa área De vácuo Provavelmente Eu vou criar Lá no canto Porque de qualquer maneira Esse cabo De alta tensão Ele vai passar Em linha reta Pra lá Né Porque aqui Eu vou ter Turbinas também Pra deletar calor Beleza Hum Aqui eu tenho Probleminha né Eu vou ter que fazer Uma super pressurização Dessa fumarola De vapor Pelo fato De que Ela não Ela só solta Até 5kg De pressão Era 15 né Mas aí Eles nerfaram Pra 5 É Tá Depois a gente vê isso Por enquanto A ideia é essa aqui Se vê no próximo episódio Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo